Vamos iniciar mais um simulado do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei 8069 de 1990. Vamos estudar simulados. Se você está estudando para concursos, olhe aqui nas descrições do vídeo e você vai ver vários outros links que vão lhe ajudar a estudar, sem dúvida alguma. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nós temos aqui uma playlist imensa com vários simulados para você poder estudar. Então, vamos começar com os nossos simulados. Aqui, direto da Prefeitura de Alumínio, VUNESP 2011, professor de educação especial. Em conformidade com a Lei 8069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se como criança e adolescente, respectivamente, a pessoa até os seus 10 anos completos e a que tem a idade superior a 10 anos, de 12 anos de idade incompletos até aquela entre 12 e 18, 12 anos até a que tem acima de 12 anos, 12 anos e a que tem a idade acima de 12 anos, 12 anos e a que tem a idade entre 13 e 18 anos, 12 anos incompletos e a que tem a idade entre 12 e 16 anos. Essa pergunta é uma pergunta clássica. E mesmo sendo uma pergunta clássica, ela gera dúvidas. Aonde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí nós temos o seguinte. Aonde causa a confusão? Aqui tem um monte de 12 anos. 12 anos incompletos. O que são 12 anos incompletos? São 11 anos e o último dia antes do aniversário. Então, considera-se como criança. O que é criança e adolescente? 12 anos de idade incompleto e que é criança e entre 12 e 18 anos que é a alternativa correta. 10 anos não, essa daqui não tem nada a ver, né? Essa daqui é aquela básica pra gente poder excluir. 12 anos e a que tem a idade acima de 12 anos. Ela pode gerar muita dúvida aqui. Mas a grande questão é 12 anos completos ou incompletos? Então, 12 anos incompletos. Ou seja, ela é criança até o seu aniversário de 12 anos. 11 anos e um dia antes de fazer aniversário. E aqui, no caso, 16 anos não. O que deixa isso daqui errado é o que deixa errado, porque são 18 anos. Tudo bem? Então, alternativa B. Segunda questão. Com relação aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, segundo o artigo 13 da lei, serão obrigatoriamente excomunicados o conselho tutelar. Então, quando que obrigatoriamente a gente tem que comunicar o conselho tutelar? Falta de vacinação por duas ou mais campanhas consecutivas? Suspeita ou confirmação de castigo físico de tratamento cruel ou degradante? Situações de brigas entre alunos envolvendo agressão física? Furtos de pertences de alunos ou de professores dentro da escola? Ausências frequentes às aulas que impliquem o envolvimento com as atividades ilegais? Eu não entendi muito bem nesse sentido, mas vamos lá. Bom, no caso, nós, pensando que é um concurso para professor. A falta de vacinação não é um requisito para ser encaminhado para o conselho tutelar. A suspeita ou confirmação de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, sim, é algo que nós temos a obrigação de encaminhar para o conselho tutelar. Briga entre alunos não, mesmo que envolva agressão física, o que a gente tem que fazer? Orientar os pais para que os pais tomem as medidas cabíveis. Furto de pertences de alunos ou de professores dentro da escola? Também não. Cabe aí, tanto aqui quanto aqui, cabe o boletim de ocorrência. A ausência frequente às aulas que impliquem o envolvimento com atividades ilegais também não é o que consta no artigo 13 da LDB, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, é a alternativa B, o castigo físico, tratamento cruel ou degradante. De acordo com a ECA, tem o direito de ser educados sem o uso de tratamento cruel ou degradante. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente tem o direito de ser educados sem o uso de tratamento cruel ou degradante. O Estatuto considera, sim, a conduta ou forma de tratamento que exija o comportamento adequado ao bom andamento da aula ordene a entrega de trabalhos em prazo certo e inadiável humilhe, ameace gravemente ou ridicularize determine silêncio, atenção e esforço aos alunos requeira que a criança ou adolescente participe dos projetos da turma. Olha, presta atenção. Aqui nós temos quatro situações que são situações corriqueiras na escola. Opa, peraí que eu fiz uma anotação errada aqui. Deixa eu pegar a borracha, apagar isso daqui e riscar novamente. Então nós temos aqui essas duas que tem mais a ver com o dia a dia da aula, que é o andamento da aula em si, que são essas daqui, e uma que extrapola essas questões, que é a alternativa C, tratamento humilhante, ameaçar gravemente ou ridicularizar a criança. Então essa daqui é a alternativa correta que nós devemos assinalar. Onde nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso lá no artigo 18A, parágrafo 2, inciso C. É onde está falando o A, o B e o C. Na realidade é A, B e C. É o que vai tratar sobre essa questão, em que eles têm os direitos de ser educados sem castigo físico. Muito bem. Em relação ao direito à profissionalização e proteção no trabalho da criança e do adolescente, área de proteção de grande interesse para o conhecimento dos educadores, o ECA estabelece, entre outras determinações, que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo nas condições de aprendiz. Os direitos trabalhistas serão assegurados aos aprendizes a partir dos 17 anos de idade? A criança portadora de deficiência é assegurado o trabalho protegido? As escolas flexibilizarão a frequência dos adolescentes comprovadamente impedidos de manter a pontuação, a pontualidade às aulas em razão do trabalho? Quando o trabalho educativo gerar renda decorrente da venda de produtos, essa não reverterá para o adolescente, para não configurar o caráter educativo. Nossa, gente! Isso daqui a gente tira, assim, de cara, né? Não tem nem o que questionar em relação a isso daqui. Bom, o que nós temos? Lá no artigo 60, nós vamos ter o seguinte. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, está aqui, são 14 anos de idade, a não ser que seja na condição de aprendiz. O diretor escolar de uma escola na Rede Municipal de São Bernardo do Campo recebe a informação de uma professora que um de seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que podem indicar agressão doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é confirmada. A criança é espancada regularmente pelo pai, um alcoólatra. Assim, esse diretor, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá... Bom, questão fácil, né? Comunicar o fato ao Conselho Tutelar? Fazer o boletim de ocorrência e ser encaminhado à Secretaria de Educação? Não, a Secretaria de Educação não tem esse caráter fiscalizador, punitivo, pesquisador do Poder Judiciário ou do Conselho Tutelar. Solicitar a professora que mantenha o fato sobre a maior descrição possível para não expor a criança? Bom, se a professora fizer isso, juntamente com a escola, vai ser enquadrada no crime de omissão. Deixar que a mãe faça a denúncia no momento que achar mais adequado? Não, não porque aqui já extrapolou as questões familiares. Procurar pelo pai da criança para informá-lo de que se o fato se repetir, ele será denunciado? Também não. Então não tem segunda chance. Aqui a obrigação da escola é comunicar o fato ao Conselho Tutelar do município. E aí sim, a partir disso, o Conselho Tutelar toma as devidas providências. Então, eu espero que essas cinco questões rapidinhas, só para ter aquele estudo básico, só para rememorar, só para lembrar algumas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenham-lhe sido úteis. Então, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar os seus amigos. Quanto mais acessos, quanto mais like, quanto mais comentários eu tiver, mais simulados eu vou fazer para ajudar nos seus estudos. É um imenso prazer estar aqui ajudando nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.